olá galerinha do youtube tudo bem pessoal vou passar para você aqui como tá resetando tá pessoal a tua x plus pro tá pessoal x plus pro muita gente aí com problema de travamento nesses casos aqui tem hora que resolve tá pessoal fazendo isso vai resolver tinha todo tratamento tava manhã em horário de pico né pessoal muita gente usando e o servidor acaba esquentando tá pessoal mas se fazer isso aqui tá bom ficar mais levinho tá pessoal vai trabalhar mesmo beleza a primeira coisa lá em cima lá no setinho tem só configuração lá em cima vai subir lá em cima configurações vocês vêm aqui ó é resetar padrão de fábrica tá falando em fábrica vem aqui para o lado ó já tá padrão de fábrica ó posso dar ok e o código vai tá atrás sabe só o código vai tá atrás da box aí tá vem atrás só digitar o código de verdade tá resetando pois só digitar ok ele vai normal tá pessoal beleza facinho tá resetar ela tá ó certo vem aqui ó deixa eu voltar cá de novo ó lá em cima ó temos só lá em cima ó a catraquinha configurações vem aqui ó também pode resolver atualizar tá pessoal da atualizadinha também fica bom resetar padrão de fábrica pulado resetar padrão de fábrica o código tá atrás sabe só o código tá atrás da box aí beleza dá ok vai formatar beleza é segundo plano segundo caso caso é aqui pessoal ó vamos ver aqui pegar box vamos pegar ela aqui vou até desligar ela tá pode desligar é tirar aqui ó tira da toma olha só vou dar exemplo aqui um exemplo olha só pessoal tá vendo aqui ó reset você vai por aqui é um exemplo vai pressionar aqui dentro ó dá um toquinho vai pressionar quando dá o toque você vem aqui ó pressionado pressionado vai encaixar aqui o cabo de força de energia tá vendo tá vendo aqui pressionado só caiu um exemplo você vem aqui ó dá um toquinho pressiona e segura tá aqui quando segura quando pressionar tu vem aqui ó tá aqui ó o cabo de força conecta segura olha só a palavra apareceu ó tá vendo aí tira lá ó tá vendo apareceu lá pessoal tá vendo facinho entendeu né ligou lá entendeu entendeu tu põe o palito tá aqui aí segura depois vem o cabo de força encaixa e segura do meu tempo só solta quando ligar lá ó tá vendo só quando ligar faz essas duas coisas aí pessoal e com essas duas coisas tua box vai voltar normal vai ficar mais leve tá aí caso mas eu fiz aqui pessoal é como é como é formatar então mostrei dois exemplos aí como formato sabe só são dois exemplos de formatação que eu passei para vocês tá é como de fábrica e o raio de reset fiz ao meu tempo raio de reset beleza tá bom que você vai resolver mas essa aqui é a x e x pro pro tá pessoal essa aqui não confunde ó olha só olha só vamos lá então confunde conexão aparelho controle então é sempre só se inscreve no canal tá dessa força aí tá o canal fortalecer o canal beleza tá entendeu 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 pessoal ó caso você você comprou a bolsa x pro pro tá usando tem que usar próprio só até a x pro prime ali ó quero a do código é x pro prime que é do código a pro não a prova não trava tá é sem código você passa para x pro da travadinha porque eu não sei a minha que não não trava não tem hora que os códigos repete né pessoal esse código aí por vende recorde repetida aí dá problema e tem a light aqui ó a light não trava não tava dá uma travadinha mas é pouco tá mas essa aqui é x pro pro é mostra só não trava nada tá beleza vou fazer um vídeo aí né como ativar a ativar aí a x pro a x pro pro tá muito top preso só tem o próximo vídeo falou